Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Flyfees, meu nome é Lucas Santos Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a como investir no Tesouro Direto através da plataforma do Banco Inter Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de indicação, eu também não tenho intenção de ficar segurando você até o final do vídeo Mas quero que você assista esse vídeo e você aprenda da maneira mais objetiva possível Beleza? Então assiste o vídeo inteiro, se você curtir já deixa aquele like que fortalece muito o canal Se você também quiser aprender mais sobre investimento e economia, aqui no canal eu falo tudo sobre isso de um jeito muito simples Aí você assiste até o final, se você curtir você se inscreve no canal Bom, o que é um título público? Lembrando que se você não sabe o que é Tesouro Nacional, o que é Tesouro Direto e tudo mais É simplesmente, tá? O Tesouro Nacional é simplesmente a plataforma que o governo utiliza Para captar recursos, para depois investir em infraestrutura, em saúde, em escola e tudo mais Então quando você compra um título público, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar em alguns lugares, né? Infraestrutura, escola, saúde e tudo mais Ele vai saber o que ele vai fazer com essa grana Mas o seu título ficou ali, ou seja, o governo pegou o seu dinheiro e ele te deu um título Então você consegue comprar títulos públicos através da plataforma do Tesouro Nacional Só que como a gente vai falar do Banco Inter, é muito bom você saber que o Banco Inter é um agente integrado do Tesouro Nacional Se você tiver dúvidas de algum banco que você utiliza fora o Banco Inter, se tem acesso ao Tesouro Nacional Basta você entrar no site do Tesouro Nacional, tá? Que você vai procurar ali em agentes integrados, se o seu banco está ali Se o seu banco estiver, é porque você consegue ter acesso ao Tesouro Direto diretamente do seu aplicativo Igual a gente vai fazer agora na prática com o Banco Inter Então, vão direto para a prática Você, já com o seu aplicativo do Banco Inter aberto Você vai clicar ali exatamente em investimentos, tá? No canto superior direito Aí vai aparecer a tela, você desce um pouquinho ali para baixo Vai ter escrito Tesouro Direto, ali embaixo A hora que você olhou aqui, já vai aparecer, né? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, Tesouro ZPM e tudo mais O que a gente está buscando aqui? Investir no Tesouro Direto, né? Que tem vários tipos de títulos públicos Depois eu vou falar rapidamente sobre eles para você Mas aqui, Tesouro Selic A gente já vai clicar aqui, ó Tem o Tesouro Selic 2024 e o Tesouro Selic 2027 Vamos clicar aqui no 2024 para a gente ver um pouquinho mais sobre ele Aqui, Tesouro Selic, ele vai render a Selic, né? Tem aqui a taxa Selic, que hoje está aí em 2,75 mais 0,24 Então, o Tesouro Selic, ele não rende exatamente a taxa Selic que a gente está acostumado a ver na televisão Tem a taxa Selic meta, que hoje está em 2,75 E tem a taxa Selic over, tá? Que é um pouquinho abaixo da taxa Selic meta Mas, enfim, aqui ele rende Selic mais 0,24 Então, esse 0,24 é como se fossem equivalentes à taxa Selic meta de 2,75, tá? Lembrando que essa rentabilidade aqui é ao ano Garantido pelo Tesouro Nacional Ou seja, o seu investimento está atrelado ao governo Se eles precisarem imprimir mais dinheiro para te pagar, eles vão te pagar Então, é o investimento mais seguro que tem aqui dentro do Brasil Quanto você quer investir? A gente pode ver aqui que o investimento mínimo é de R$107,45 Por que isso é possível? Porque você consegue comprar frações de um título todo Aqui, por exemplo, o preço unitário desse título é de R$10.745,11 Se você quiser comprar o título todo, você vai pagar esse valor Ou, se não, você pode comprar 1% desse título, que é R$107,45 O RI, que é Imposto de Renda Ou seja, se o seu dinheiro ficar lá de 6 meses a mais de 2 anos Você vai pagar ele por volta de 22,50% a 15% de Imposto de Renda Referente ao tempo que o seu dinheiro ficar ali aplicado Se for menos que 180 dias, 22,50 Se for mais que 720 dias, mais que 2 anos e tudo mais Você vai pagar ali 15% de Imposto de Renda Lembrando que esse Imposto de Renda é sobre os rendimentos Não é sobre o valor todo que você colocar ali É só sobre os rendimentos que você teve O IOF, aqui está escrito que é isento após 30 dias Isso aqui quer dizer que se você colocar o seu dinheiro ali E deixar o seu dinheiro por pelo menos 30 dias Você não vai pagar o IOF Se você deixar menos que 30 dias, você vai pagar a taxa do IOF Tempo de liquidação, D mais 1 Isso aqui quer dizer que se você pedir o resgate do seu dinheiro Você tem o dinheiro ali aplicado nesse tipo de tesouro Se você pedir o resgate, vai ser liquidado na sua conta em um dia útil Exatamente o D mais 1 Limite de horário, você pode comprar esse título das 9h30 às 6h Então vamos colocar na prática? Aqui vou colocar exatamente o valor mínimo R$107,45 A gente clica aqui em investir Confirma e já vai para autenticação E pronto Aqui aparece o investimento realizado O valor está em trânsito Então a gente consegue acompanhar aqui exatamente até o seu dinheiro ser liquidado Então depois que eu fiz essa aplicação O meu dinheiro já está aplicado no Tesouro Selic Se a taxa Selic subir, a sua rentabilidade aumenta Se a taxa Selic cair, a sua rentabilidade diminui Aqui no Tesouro Prefixado Você vê que já tem uma taxa estipulada aqui Esse aqui, Tesouro Prefixado de 2024 7,73 ao ano Ou seja, se você deixar o seu investimento Até a data de 1 de 07 de 2024 Você vai ter exatamente uma rentabilidade de 7,73 Por quê? Porque é uma taxa pré-fixada E isso daqui, você tem um investimento mínimo a partir de R$31,60 Ou uma fração mínima de R$7,90 O preço unitário de R$790,18 Então o investimento mínimo é de R$31,60 O imposto de renda acompanha aquela tabelinha que eu falei para vocês De R$22,50 a 15% Dependendo do período que você deixar IOF isento após 30 dias E a liquidação também em D mais 1 Lembrando então que você vai ter essa rentabilidade Somente no vencimento do título Se você tirar antes, você não vai ter a mesma rentabilidade estabelecida No começo do título A gente também tem aqui o Tesouro IPCA Falando rapidamente sobre esse título aqui Vou entrar aqui, Tesouro IPCA mais 2026 Aqui, esse tipo de título Ele vai render o IPCA mais 3,4 Aqui, você vai ter uma rentabilidade real Já descontando juros De 3,4% Se você investir aqui então Você tem um investimento mínimo de R$58,98 E o vencimento é no dia 15 de 8 de 2026 Então se você esperar até 2026 Você vai ter essa rentabilidade real Do IPCA mais esses 3,4% A liquidez desse título também é em D mais 1 IOF isento, o imposto de renda funciona da mesma maneira De 22,50% a 15% Galera, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que você tenha tido mais clareza De que é possível você comprar um título público Através da plataforma do Banco Inter Sempre atento ao imposto de renda Que é descontado diretamente da fonte Sobre os rendimentos Se você tem algum tipo de dúvida Deixa aqui nos comentários Porque eu gosto de falar sobre as dúvidas das pessoas Porque a gente ajuda muitas pessoas E se você gostou desse tipo de vídeo Você já sabe Deixa o like aqui Se inscreve no canal Porque aqui eu falo tudo sobre investimento Falo sobre mindset Falo sobre economia E falo sobre investimentos no geral De uma forma objetiva Do jeito que você viu aqui nesse vídeo Beleza? Meu nome é Lucas Santos Te aguardo até o próximo vídeo Tamo junto! Tchau!